ferva maçã com cravo da índia e beba antes de dormir você vai pirar com o resultado se você se preocupa com a sua imunidade cuidar da saúde dos seus pulmões olhos e coração você precisa conhecer essa receita essa mistura é muito especial e bem fácil de preparar então se você gosta de alternativas mais naturais para cuidar da sua saúde vai amar a dica de hoje a e no final desse vídeo eu preparei uma dica com dez temperos que podem substituir o sal na cozinha então não perca depois me conta qual deles você tem e já me diz de qual cidade você está me assistindo e se é a primeira vez aqui no fazendo em casa olá meus amigos tudo bem com vocês sejam muito bem vindos ao fazendo em casa a maçã verde é uma excelente bebida que fornece importantes propriedades medicinais ela fica ainda melhor quando combinada com cravo da índia tornando-se uma bebida natural incrível veja agora a importância de se consumir esses dois ingredientes e logo em seguida veja como preparar essa bebida e o jeito certo de tomá-la para garantir todos os seus benefícios a maçã verde é famosa por sua fruta acidez e sabor inconfundível porém muito mais que uma fruta deliciosa ela oferece inúmeros benefícios à nossa saúde mesmo não sendo uma fruta tão popular no brasil é inegável que a maçã verde precisa entrar de vez no nosso cardápio já que podemos contar com seu alto poder detox e nutrientes fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo como cálcio o ferro e o potássio a maçã verde ajuda a combater o mau colesterol ponto para as maçãs verdes elas possuem 0 por cento de colesterol ruim e podem ser consumidas sem restrições um dos principais benefícios dessa frutinha é a fibra de alto conteúdo que ajudam a reduzir consideravelmente os níveis de colesterol presentes no nosso organismo auxilia a perda de peso mais uma vantagem do consumo da maçã verde é que ela traz uma sensação de satisfação ao estômago graças à pectina uma fibra solúvel que retarda o esvaziamento gástrico evitando aquela vontade de comer mais do que deveríamos essa fruta possui um baixo valor calórico cerca de 83 calorias então dá para comer sem culpa previne a diabetes a dieta de quem possui diabetes é rígida quando o assunto é doce inclusive as frutas devido à frutose mais um pontinho para maçã verde que pode ser consumida por diabéticos à vontade isso porque ela possui uma fibra chamada pectina que ajuda no controle da glicemia muito legal não acelera naturalmente o nosso metabolismo os minerais presentes na maçã como ferro cobre o potássio manganês ajudam a acelerar o nosso metabolismo de maneira natural então que tal inclui-la também no seu café da manhã ela ainda é ótima para os pulmões melhorando o funcionamento pulmonar e se você se preocupa com a saúde dos seus pulmões aqui na descrição eu deixei alguns vídeos de como limpar os seus pulmões é só clicar e assistir a você que já inscrito aqui no fazendo em casa lembra de se inscrever também lá no nosso instagram assim podemos ficar em contato e você pode me marcar quando fizer as nossas receitas combinado aproveita e já deixa o seu like aqui nesse vídeo porque ele merece o cravo da índia além de ter propriedades medicinais também é uma importante fonte de nutrientes como a vitamina a vitamina e e beta-caroteno combate infecções devido a sua ação antimicrobiana o cravo pode ser usado no combate as infecções causadas por alguns tipos de bactérias especialmente a estafilococcus ea ecoli ou por fungos por sua ação antifúngica os cravos são também um agente antifúngico poderoso para conter a cândida tanto na boca quanto no intestino e ainda as propriedades antissépticas e antibacterianas fortes dos cravos podem ser utilizadas para conservar alimentos naturalmente em substituição aos conservantes químicos utilizados hoje em dia diabetes apenas um cravo por dia baixos níveis de glicose em pessoas com diabetes tipo 2 pois o cravo ajuda a função da insulina de forma mais eficiente exigindo menos para fixar o açúcar dentro das células onde é usado para fornecer energia o cravo da índia é rico nas vitaminas a c e e antioxidantes no universo das especiarias medicinais o cravo é um dos ingredientes que mais merece destaque pois possui uma grande concentração de vitaminas por isso ele é muito indicado para o preparo de receitas e chás nutritivos a vitamina a em especial é conhecida por atuar na saúde dos olhos evitando a degeneração da mácula da retina e outros problemas relacionados à visão já a vitamina c ajuda no fortalecimento do sistema imunológico combatendo o estresse e o envelhecimento celular a vitamina e atua como ótimo antioxidante faz bem para o cabelo para pele para os olhos enquanto a vitamina se destaca se destaca por ajudar a coagulação sanguínea e a saúde dos olhos a melhor parte é que o cravo é rico em todas essas substâncias garantindo saúde e equilíbrio para o nosso corpo para preparar essa receita você vai precisar uma maçã verde cortada em pedaços 300 ml de água e três cravos da índia corte a maçã em pedaços e coloque para ferver em uma panela com água quando começar a ferver acrescente os cravos tampe e deixe ferver por cinco minutos então desligue o fogo e deixe amornar coe e beba de preferência à noite antes de dormir justamente quando os efeitos dela vão ter melhores resultados e agora conheça os dez temperos naturais que podem substituir o sal na cozinha além de realçar o sabor dos alimentos esses temperos fazem bem a saúde alho cebola gengibre pimenta limão coentro hortelã manjericão alecrim e salsinha conta para mim qual deles você tem aí na sua casa e qual mais gosta de usar nas suas receitas agora que você já sabe tudo isso me conta o que você aprendeu com o vídeo de hoje a eu posso contar contigo para compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama então diz para mim a quantas pessoas você vai encaminhar essa dica e se você chegou até aqui deixa para mim um emoji de maçã nos comentários que eu vou passar para te agradecer e aqui na tela eu deixei outros vídeos legais comentários do canal que eu acho que você vai gostar espero você no próximo vídeo combinado um beijo grande e até lá tchau tchau